Olá fãs de Star Wars, fãs do TIE Fighter e das Forças do Império. Aí está o TIE Fighter da First Order que aparece no episódio 7 e 8 da série Black Series. Esse toy é um monstro. Está na escala mais ou menos 1,16 para as figuras de 6 polegadas da Black Series. Tem o interior totalmente detalhado para duas figuras, cabe em dois tripulantes. E isso aqui é realmente grande. Notem o tamanho do rapaz perto do TIE Fighter da First Order da Black Series. Realmente um monstro. Tem detalhes estonteantes do interior, da parte externa também. E esse é um modelo que vale a pena. Ainda temos uma unidade já montada em www.imtoys.com.br O seu espaço virtual do colecionador. É isso aí. TIE Fighter da First Order da Black Series.